Meu nome, pra quem não entendeu direito, é convencível, meu nome é Talbom. Isso é coisa que eu tomo e faço com um filho. Eu nunca farei um negócio desse com meu filho. Quando eu tiver um filho, o nome do meu filho vai ser Jean-Claude. Vamos, Dani. Mas no colégio, eu sofri bullying demais no colégio. Eu sofri muito bullying. Aí um dia eu vim enredar pra diretor. Eu digo, professora, é o que eu faço, vem cá, que o menino vai ficar só mantido comigo. Ela falou, mas por quê, meu filho? É porque é pra minha mãe matar uma hora, só assim. Mas também, né, meu filho? Processa a tua mãe por duas morais, né? Complicado, é complicado. É complicado. Talbom, rapaz. Talbom é nome de... Talbom é nome de povo, né? Talbom. Pelo amor de Deus. Rapaz, ó. É sério. Na faculdade, uma amiga minha chegou a perguntar assim, uma amiga minha. Talbom vem aqui, meu filhinho. Como é que é o seu nome? Porque esse apelido aí... Complicado. Uma vez eu fui na farmácia. A atendente era o lindo atendente. Eu nunca faço isso. Mas eu decidi fazer diferente. Eu segui. Falei, opa. Prazer. Tá bom, ó. Ela falou, aí, quantos eu encobri mim? Olha pra mim, pessoal. Rapaz, um dia desse, até um tempo desse, eu tinha uma moto. Eu tinha uma moto, fiquei sem condições de pagar a moto. Aí o banco levou a minha moto embora. O meu nome foi parar lá. Mas pensei com o Serasa. Como se não bastasse teu nome fé, agora teu nome sujo também, né? É complicado, é complicado. Rapaz, vocês gostam do Lula? Vocês conhecem o Lula? Muitos que conhecem, né?